Fala, meus queridos Beagleolandos! Tudo certinho com vocês? Eu sou o Léo Oliveira, pra quem não me conhece, esse é mais um vídeo aqui do canal Beagleoland. E devido àquele grande sucesso do vídeo que a gente fez sobre 5 erros que todo dono de Beagle comete, eu resolvi fazer a parte 2 com mais 5 erros que todo dono de Beagle comete. Mas antes, se você chegou agora nesse vídeo e quer saber um pouquinho mais como corrigir isso e como melhorar o relacionamento do seu Beagle, já vai deixando o like aqui embaixo, deixa o joinha e se não é inscrito, se inscreve no canal. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo! Ao longo da nossa vida, do nosso relacionamento com os cães, isso já está comprovado. Nós não sabemos viver em matilha, a gente não sabe de certa forma como o cão pensa, o que ele reage, se a gente tá certo, se a gente tá errado. E a gente acaba mimando os cães. E isso pode ser, digamos assim, um problema no relacionamento. Seja no relacionamento dentro de casa, dentro de apartamento, até mesmo num passeio ou qualquer outra situação. Por isso hoje a gente vai conhecer mais 5 erros que todo tutor, dono de Beagle, dono de cachorro comete. Começando pelo primeiro, que é a questão do alimento do seu cachorro. Se você deixa a ração, o alimento do seu cachorro 100% o dia todo pra ele comer, quando ele quer, você está cometendo um erro. Porque se a gente partir, voltar um pouquinho lá atrás, ainda mais o Beagle, que é um cachorro de caça, e a gente vê que muitas vezes o líder da matilha, ela caçava, comia primeiro e depois dava o resto de comida pros outros cães, pro resto do bando, você está fazendo esse comportamento errado. Sim, Léo, eu sei, mas hoje os cães estão domesticados. Estão domesticados, mas isso ajuda no comportamento deles. Então uma dica que eu dou pra vocês, elabore em 2 ou 3 horários pra refeição do seu melhor amigo. Ou seja, o que eu sempre indico? Sempre depois dos passeios. Se você vai passear com o seu cachorro de manhã, passeia com o seu cachorro pela manhã, quando voltar, entregue a ração pra ele. Ah, mas ele não comeu. Se ele não comeu, não deixe o pote até a hora dele comer. Ele tem que entender qual é a hora da refeição dele. Entendo que a refeição é algo que o cachorro briga muito, que o cachorro, de certa forma, ele precisa daquilo ali. Ele precisa comer, ele precisa passear, ou seja, é aquilo que move. Você é responsável por isso. Então ele tem que entender quais são as horas da refeição dele. Com isso ele vai estabelecer uma rotina. O corpo dele, o organismo dele vai se adaptar àquilo ali. Então se você colocou a ação lá de manhã e o seu cachorro não comeu, espere até, por exemplo, à noite, quando você voltar do passeio com ele, pra então entregar o alimento pro seu cachorro. Se você deixa o tempo todo, isso fica muito fácil. É aquela velha história, tudo que a gente entrega, tudo que a gente dá da forma fácil, as pessoas não dão valor. E ele não vai dar valor a isso. Então trate essa questão da alimentação do seu pet como algo rigoroso. Ou seja, ele só vai comer quando eu decidi, no horário que eu quiser. Só que lembre-se, você precisa adaptar isso a uma rotina. Se o cachorro está acostumado a comer de manhã cedo, mantenha a comida de manhã cedo. Se ele está acostumado a comer de meio-dia, mantenha a comida de meio-dia. Então sempre, gente, sempre. Ração liberada o tempo todo, não. Não trabalhar a curiosidade. O que seria trabalhar a curiosidade? Daí eu pergunto pra vocês. Quantos brinquedos funcionais, quantos brinquedos que despertam a curiosidade dos pets de vocês que vocês têm em casa? Por exemplo, aqueles brinquedinhos que a gente coloca os petiscos dentro, aquela bolinha, ele vai girando, vai derrubando. Quantas vezes vocês esconderam petiscos ou ração dentro de casa pro seu cachorro farejar, pro seu cachorro procurar? Quantas vezes vocês fizeram aquela troca de brinquedos? Ou seja, o meu cachorro tem 10 brinquedos. Eu deixo 5, escondo 5, 15 dias depois, pego esses 5 que ele estava brincando e reponho os outros 5. Ou seja, criem coisas pra manter o seu pet curioso. Porque esse espírito, principalmente falando de um cão de caça como o Beagle, essa questão da curiosidade, de explorar, de querer sempre algo novo, de estar, digamos assim, que em constante procura e busca por outras coisas, faz do cachorro, provoca no cachorro um comportamento, uma forma de saciedade, uma forma de tranquilidade, que ele sempre vai ter algo pra explorar. Aquilo ali sempre vai ser legal. Pô, mas o que é isso? Pô, mas esse brinquedo, esse cheiro é familiar e todo esse tipo de coisa. Então traga isso, trabalhe a curiosidade, desperte a curiosidade. Quando fazer isso, eu indico pra vocês, toda semana, se possível, faça uma brincadeira diferente com o seu cachorro. Principalmente se o seu cachorro tem um instinto de caça. Ah, mas o meu cão é de companhia, ele vive dentro de apartamento, está o tempo todo. Estimule ele. Isso, gente, é saudável. É muito saudável pra sobrevivência do cão também. Um cão que tá o tempo todo dormindo, parado, que tá ali, que a gente só brinca quando a gente quer, não necessariamente quer dizer que é um cão saudável. Não necessariamente quer dizer que é um cão que não incomoda e que foi criado assim. Você precisa estimular, você precisa dar mais motivos pro seu cão querer viver, de forma a gastar energia e de forma a brincar, como você faz quando vai pra um passeio ou como você faz quando ganha um brinquedo novo. Essa aqui, eu já tinha feito um vídeo sobre isso, mas vale reforçar porque as pessoas talvez acham que isso não impacta. Mas pense o seguinte, imagina quando você não gosta de um cheiro, não? Tem um cheiro ruim aí, você fica cheirando aquilo o tempo todo, sei lá, cheiro de tinta, gasolina, o que for, e da dor de cabeça. Imagina um cão de caça com um umbigo. Imagina você utilizando e limpando a casa com água sanitária, com produtos extremamente fortes. E um cão que fareja, pode chegar a farejar cerca de dois quilômetros. Gente, vai atrapalhar. Isso vai ser ruim. Isso vai ser, é aquela velha história, sabe a questão do vício, da palavra vício? Você vai limpando, limpando, limpando isso, isso não é bom pro cão. Ele acaba se acostumando com isso, né, se sentindo irritado. E isso vai deixando o seu cão um pouco inquieto quanto ao ambiente que ele vive. Então por isso, gente, por isso, peço pra vocês. Troquem os produtos de limpeza desde o momento que seu cachorro chegou dentro de casa. Não é pra vocês pararem de comprar coisas que antes vocês compravam. Não, mas tenham plus, tenham outras coisas. Tenham produtos pet. Por exemplo, não limpe o espaço onde seu cachorro dorme, o espaço onde seu cachorro faz as necessidades, com produto, com água sanitária, com coisas extremamente fortes. Isso vai complicar, isso vai atrapalhar o instinto dele. Isso vai ser ruim, isso vai deixar o cachorro estressado, isso vai deixar o cachorro com ansiedade. Isso pode, de certa forma, no pior dos casos, envenenar o seu cachorro. Então, busque produtos pet. Produtos feitos especialmente pra limpeza de locais. E vou dizer pra vocês, não é porque é uma água sanitária que vai tirar exatamente todas as enzimas do xixi e do cocô feito em um lugar que não podia. Não. Quem sabe fazer isso, quem sabe limpar isso é a indústria pet. Então utilize produtos pet pra você limpar e higienizar todos os espaços do seu pet. Ainda falando sobre a comida, um erro crucial que pode custar a vida do seu cachorro. Sim, vou falar isso porque isso não se faz. E a partir de agora, se você tá fazendo isso, você acaba de uma vez por todas. Nunca, em hipótese alguma, nunca mesmo. Nem que seja assim o último caso. Dê comida antes de um passeio. Dê comida antes de uma atividade física. Dê comida antes de brincar com o seu cachorro. Quando o seu cachorro come, pelo instinto dele, se a gente voltar um pouquinho atrás ainda, ele automaticamente já busca um lugar pra descansar. O aparelho digestivo dele vai começar a trabalhar, vai começar a decompor aquela comida, aquela refeição que ele fez. Ainda mais um alimento extrusado, como é a ração. O cachorro vai começar a se acalmar e automaticamente ele vai dormir. É tipo aquela velha história do urso que enche a barriga e depois come e vai dormir. Isso é o segredo da saúde do seu cachorro pós-alimentação. É aquela soneca que a gente tira depois do almoço de domingo ou de sábado. É isso. Você só pode alimentar o seu cão depois. Depois dos passeios, depois das brincadeiras, depois da atividade física. E se você der comida pro seu cão, e seu cão vier com bolinha, querendo brincar, porque sim, você é o foco dele, você é o líder, ignore. Diga o não, é o chega, deixa o seu cachorro descansar. Ele precisa fazer essa digestão de forma saudável. O efeito disso pra um cachorro é basicamente quando a gente almoça correndo e parece que a comida ficou um tijolo no estômago. Só que no caso deles, pode provocar sim uma atorção gástrica e pode trazer, levar o seu cão a óbito. Então, comida depois de passeio, depois de atividade física, depois de tudo que vocês fizeram, de tudo que vocês brincaram. Não dê comida antes, em hipótese alguma. E um fator extremamente crucial, principalmente no começo, naquele relacionamento entre você, o tutor e o pet, é a questão da recompensa. Sim, eu dou petiscos pro meu cachorro toda vez que eu dou comida. Não, olha só, você pode, pode continuar isso, mas recompense o seu cachorro. Não esqueça, só porque ele aprendeu xixi e cocô no lugar certo, cara, quando ele fizer de vez em quando, vai lá, faz uma festinha, bate palma pra ele, entrega um petisco pra ele. Quando ele teve um comportamento legal, como, por exemplo, ele sentou pra você na hora que você foi dar comida, recompense ele. Se ele pulava nas visitas e as visitas entraram em casa, ele não pulou e ele se manteve ali, recompense ele. Então, recompense o seu cachorro sempre. Não é que você tem que ter uma indústria de petiscos dentro de casa, mas recompense. Isso pode ser com o petisco, isso pode ser com o carinho, isso pode ser brincando com ele, ele tem que entender as coisas positivas que ele faz em casa. Se o seu cachorro tá fazendo coisas positivas e você só diz, olha só, que esperto, nossa, que legal, e ele não entende isso, ele vai manter, ele vai seguindo aquilo ali, mas ele não vai associar a positividade. E com a positividade do cão, você consegue adestrar e fazer coisas assim, que você nem imagina com o seu cachorro. Seu cachorro pode entender, por exemplo, quando você vai no mercado, seu cachorro pode entender quando você vai viajar, ele pode entender quando é hora de dormir, quando é hora de fazer cocô, quando é hora de passear, ele pode entender tudo, eu já falei pra vocês. O Benjamin entende mais de 40 frases que a gente fala aqui dentro de casa. E ele espera por isso. Então, recompense o seu cachorro nas melhores coisas, em coisas que você acha extremamente interessante. Não pare de recompensar. Não é só sentar, dar a pata, deitar e fazer todo esse tipo de coisa. Não. Trabalhe o seu cachorro positivamente. Isso, gente, é responsável por, olha, mais de 70%, 80% do comportamento positivo, educado e calmo do seu cachorro dentro de casa ou apartamento. Então, recompense. Lembrando, não estufe o seu cachorro com petisco. Recompensa por adição petisco, uma brincadeira, um amor, um beijo, um abraço. Ou seja, ele entender que você ficou feliz com ele. Isso ajuda muito no comportamento. Então, meus queridos bigolandos, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês não cometam esses erros. Se o seu cachorro tem 7, 8, 10 anos, se o seu cachorro for mais idoso, não importa. Não tem hora pra gente aplicar essas dicas. Mude, mude agora mesmo. Você pode estar consertando algo que esteja prejudicando ou esteja mudando a atenção do seu cachorro e você muitas vezes não entendendo. Às vezes vocês pensam, vocês veem e comentam aqui nos vídeos. Nossa, o meu cachorro fazia tudo certinho, agora ele começou, ele parou. Ele parou de fazer, ele parou de comer a ração, ele parou, ele tá agressivo. Ele me atacou. Pode ser algo relacionado a esses pontos, sim. Então, mude. Melhore o comportamento do seu cachorro que com certeza ele vai melhorar o relacionamento e ele vai melhorar a dedicação para com vocês. Tá bom? Já deixa esse like aqui embaixo, se não é inscrito, se inscreve no canal. E claro, gente, tudo que vocês precisarem a respeito desse mundo pet, venham aqui no canal Bigolando. E se mesmo assim, os vídeos aqui ainda não te ajudarem, aqui embaixo tem links de e-books para você adquirir por um preço bem baratinho e dar de 10 a 0 aí no relacionamento e comportamento com os seus cães. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Até mais! Tchau!